Eu Sou Aquele Cara Chora pela madrugada, às vezes machucado, sem palavras chora, eu sou esse cara, às vezes sorrindo, meu sorriso é luto, eu tropeço, me criticam, eu não acho justo, eu tenho certeza que Deus me escolheu, se existe alguém que anda de mãos dadas com Deus, esse cara sou eu. Eu sou o cara que ama e adora o meu grande Deus, sempre reconheço que nada sou eu, sem a presença dele. Um homem de Deus, um guerreiro de grandes batalhas, pra você que não sabe, eu sou esse cara. Às vezes sorrindo, meu sorriso é luto, eu tropeço, me criticam, eu não acho justo, Eu tenho certeza que Deus me escolheu, se existe alguém que anda de mãos dadas com Deus, esse cara sou eu. Eu sou o cara que ama e adora o meu grande Deus, sempre reconheço que nada sou eu, sem a presença dele. Um homem de Deus, um homem de Deus, um guerreiro de grandes batalhas, pra você que não sabe, eu sou esse cara. Eu sou o cara que ama e adora o meu grande Deus, sempre reconheço que nada sou eu, sem a presença dele. Um homem de Deus, um guerreiro de grandes batalhas, pra você que não sabe, eu sou esse cara. Um homem de Deus, um guerreiro de grandes batalhas, pra você que não sabe, eu sou esse cara. Um homem de Deus, um guerreiro de grandes batalhas, pra você que não sabe, eu sou esse cara.